Oh, agora comecei a filmar. Estúpida. Faz outra vez. Acha deitar-se isso? Olha, cuidado com a manchinha. Olha só ela brinca com o fiozinho da camera. Estás cansado de andar com a manchinha. Acho que eu peguei isso em camera. Cadê a lhoca? Deixa-me ver. Ficou muito pra cá. Não pisa o rabo. Hum? É bruta. Fechou o gosto. Ups. Ups. Espero que vocês tenham para ver o fumo daqui. Fiz bodega. Está cheio de fumo. Estava fazendo uma derrada de pan de leite. Ficou preta. Deixa bem que temos. Tenho que ter esta aqui. Ok, tenho que levar isto e agora fiz brega. Ok, daí a garra. É, sai da frente. Abra a coisa do caixa de lixo, por favor. Deve ser rápido. Como é que teria que limpar isto? Um todo, meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 o dia todo em família e tal e pronto sei que não foi muito estou aqui de volta de uma escolha de bateria para o Zoom internal e daqui a bocadinho já deve ter começado mas vou ver o live stream do CDFX e está aqui deve ter começado TADADAM sim obrigado Charles hi Charles aderente vou ver o live stream já tipo já não vejo o live stream dele há tanto tempo é a primeira vez que vi o live stream foi tipo mas já pensa sério este vlog é mesmo péssimo é não sei o facto do ter queimado a torrada foi a única coisa cheatante neste vlog foi mais esquisito cheguei à cozinha e de repente vejo tipo a nuvem vejo tipo o que eu acabei de fazer e pronto tive uma ideia fascinante tive a ver o vlog do CDFX do início ao fim e vou acabar juntamente com eles o vlog eles vão acabar agora o live show e eu vou acabar o vlog com eles portanto o que está a fazer para você dizer vai acabar o vlog e vou acabar isto com eles portanto é tchau 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 Obrigado.